Olá, bem-vindos a mais uma aula. Continuando nos instrumentos de renda fixa, agora a gente vai estudar o CRI, ou Certificado de Recebíveis Imobiliários. Então vamos entender como é que esse título se diferencia dos demais, dos que a gente já estudou. Certificados de Recebíveis Imobiliários. Os CRIs são investimentos de renda fixa emitidos por companhias securitizadoras de crédito imobiliário, os quais são lascados em créditos imobiliários, tais como financiamentos residenciais, comerciais ou para construções, contratos de aluguel de longo prazo, entre outros. O Certificado de Recebível Imobiliário é muito semelhante ao CRI, que é Certificado de Recebível do Agronegócio. A diferença entre os dois é que aqui a gente vai ter créditos imobiliários, que são os lascados das operações. Lá no Certificado de Agronegócio, o direito creditório era do agronegócio, aqui são dos imobiliários. Mas vamos entender isso daqui num esquema que vai facilitar para vocês. Imagine o seguinte, nós temos aqui uma imobiliária que constrói prédios. E aí ela coloca esses apartamentos aqui, desses prédios, à venda. Do outro lado, nós temos as famílias que compram aqui o seu apartamento. Então, essas famílias, elas podem comprar o seu apartamento ali pagando à vista. E aí a imobiliária vai receber todo o valor já no ato. Mas nem sempre isso acontece. O mais comum, na verdade, é que essas famílias comprem os apartamentos de forma parcelada, através de um financiamento. E aí a imobiliária vai receber esse pagamento de forma mensal, provavelmente. Ela não vai receber todo o valor de uma vez só. Se a família financiou isso daqui diretamente com a imobiliária. Se a família pegou e financiou isso com o banco, aí é claro, né? A imobiliária vai receber esse dinheiro de uma vez só. Mas se a família financiou com a imobiliária, esses pagamentos aqui, eles vão seguir um fluxo de caixa que a gente pode colocar assim. Vai ter aqui o valor do apartamento. E daí, pensando na ótica da nossa imobiliária, mensalmente vai ter essas entradas aqui correspondente às parcelas. Vamos dizer que o preço, por exemplo, do apartamento, ele é de R$200 mil. E o total aqui das parcelas a serem pagas vai dar R$300 mil. Porque, claro, né? Está parcelado, então o total a pagar aqui vai ter que ser maior por conta dos juros. Só que, para receber esses R$300 mil, a imobiliária vai ter que esperar todo esse tempo aqui, que pode ser 10, 15, 20 anos. Na verdade, os imobiliários podem ser feitos em até 35 anos. Então, imagina o tempo que essa imobiliária aí, de repente, vai ter que esperar para receber os R$300 mil. Claro, mensalmente ela vai receber um pouquinho, mas talvez isso não seja o suficiente para as necessidades que ela tem. Bom, como é que ela faz para antecipar esses valores aqui? Uma das opções é o que a gente vai estudar agora, que é o certificado de recebíveis imobiliário. A nossa imobiliária vai levar esse fluxo de pagamento aqui para uma companhia securitizadora de crédito imobiliário. O que essa companhia vai fazer? Ela vai pegar esse fluxo de pagamento aqui, que promete R$300 mil depois de um determinado tempo, e vai empacotar ele no CRI. Então, o que a gente tem aqui é esse CRI. E aqui é a companhia securitizadora. Ela pega esse fluxo e empacota no título, e coloca a venda, esse título, para um terceiro, que é um investidor. Por quanto que ela coloca? Bom, ela pode colocar aí, por exemplo, a venda por R$250 mil. Vamos colocar aqui, então, R$250 mil. Ou seja, esse investidor vai ter que desembolsar R$250 mil para comprar o CRI. Mas por que ele vai comprar por R$250 mil? Porque esse CRI tem a promessa de pagar R$300 mil ao longo de um determinado tempo. Então, o investidor está colocando R$250 mil para receber R$300 mil depois de um tempo. Ele está lucrando R$50 mil nessa operação aí. Porque agora esse fluxo de pagamento vai corresponder para ele. Bom, e esses R$250 mil aqui que o investidor pagou a título do CRI, vai ser colocado aqui para a companhia. Para a companhia não, desculpa, para a imobiliária. Só que, claro, não vai ser R$250 mil. Vai ser, por exemplo, R$230 mil. Aí, nessa brincadeira, que a nossa companhia secundizadora, ela, por fazer esse papel de intermediação, no nosso exemplo, ela ganhou R$20 mil. Perceba que ela só faz essa intermediação. Ela coloca o CRI à venda, ela recebe o valor do investidor e passa aqui a diferença para a imobiliária. Então, completando aí, a gente percebe que todo mundo saiu feliz nessa história. A família, ela adquiriu o seu apartamento. Beleza. A imobiliária, ela não vai ter que esperar todo esse tempo aqui para receber a grana dela. Ela vai receber R$230 mil de forma adiantada. Não vai receber os R$300 mil porque ela não está disposta a esperar. O investidor achou uma maneira de lucrar. Ele está pagando R$250 mil, mas vai receber R$300 mil ao final aí de um determinado prazo. E a companhia secundizadora, para fazer essa intermediação aqui que ela fez, ela recebeu aí esses R$20 mil no nosso exemplo. Agora, a gente vai falar mais do CRI sob a ótica desse cara aqui, do investidor. Porque, pelo menos no mercado, quando a gente vai comprar o CRI, a gente vai estar nessa posição aqui de investidor. Ou seja, a gente vai procurar títulos de CRI que sejam lastrados em direitos do crédito imobiliário. Nesse caso aqui foi um financiamento residencial, certo? Mas poderia ainda ser financiamento comercial, construções, contratos de aluguéis de longo prazo, entre outros. Aqui a gente usou um financiamento residencial, mas poderiam ser outros. Esse fluxo de pagamento, esse direito creditório aqui, que a companhia imobiliária tem, serve de lastro para o CRI que esse investidor comprou. Bom, vamos continuar. Sob a ótica do investidor, ou seja, desse cara aqui, que compra o CRI, ele é o título que gera um direito de crédito. Isto é, o investidor terá o direito a receber uma remuneração e a devolução do valor investido principal. Ou seja, ele investiu 250k, ele vai receber os 250k dele depois, e mais os 50k correspondente aos 300 mil. Sob a ótica do emissor, é uma forma de captar recursos destinados a financiar transações no mercado imobiliário, antecipando créditos que serão recebidos. Aqui, no caso da companhia imobiliária. São autorizados a emitir o CRI às companhias securitizadoras de crédito imobiliário. A nossa companhia aqui é quem emite o CRI. Não é diretamente a nossa imobiliária, mas é a companhia securitizadora de crédito imobiliário. As companhias securitizadoras de crédito imobiliário são instituições não financeiras constituídas sob a forma de ações, as quais têm por finalidade a aquisição e securitização desses créditos e a emissão de colocação no mercado financeiro das CRIs. Esse processo aqui de empacotar esse fluxo de pagamento nesse CRI se chama a securitização desse crédito imobiliário. Por isso que o nome dela é companhia securitizadora. Indo além. Características do título. O investidor, ou seja, esse cara aqui, ele pode ser remunerado a seguintes formas. Remuneração pré-fixada, pós-fixada ou por índice de preços, que é a tal da híbrida. Isso a gente já viu ao decorrer de várias aulas, 10% ao ano pré-fixada, por exemplo, 110% do DI para pós-fixada e PCA mais 6% para índice de preços. A gente está cansado de ver isso, né? Além disso, uma característica dos CRIs é que eles possuem isenção de IR e de IOF para pessoas físicas. Já para pessoas jurídicas, há cobrança de IR conforme a tabela regressiva. Assim como os demais títulos imobiliários e também do agronegócio, esse daqui ele não tem a cobrança de imposto de renda. Os CRIs são investimentos de médio e longo prazo. Claro, né? Porque, olha só, isso daqui geralmente tende a levar anos. Assim, a sua liquidez é reduzida quando comparada a outros investimentos de renda fixa. Especialmente porque são de difícil negociação no mercado secundário. Ou seja, se o cara quiser resgatar, o investidor que está aqui, se ele quiser resgatar esses valores antes de fechar o prazo dos direitos creditórios que são vinculados à CRI dele, ele vai ter que negociar esse título no mercado secundário. Mas nem sempre é fácil encontrar alguém disposto a comprar esse título, trocar de posição com ele. Um ponto importante, talvez aí, que merece mais destaque na nossa aula, é que os CRIs não são cobertos pela FGC. Então, seu risco de crédito deve ser considerado. Vale colocar que o risco de crédito não está sujeito à quebra da companhia secundizadora, mas sim dos devedores dos financiamentos imobiliários não pagarem suas dívidas. Ou seja, a instituição aqui, a companhia secundizadora, ela só está fazendo a intermediação. Mas quem está passando valor aqui para o investidor é justamente a família aqui que financiou esses direitos imobiliários. Ou seja, se essa galera não pagar, aí o investidor vai estar sujeito ao risco de crédito. A companhia secundizadora, na verdade, ela, inclusive, tem que segregar esses recursos. O recurso que vem dos créditos que ela secundizou e o que vem do investidor. Não pode se comunicar esses recursos aqui com os da própria companhia secundizadora, porque ela está realmente fazendo apenas essa função de secundizar os créditos e disponibilizar o valor para a nossa imobiliária ali no exemplo. Então, tem que segregar dos seus recursos. Continuando. Por fim, ainda que não seja obrigatório, os CRIs podem ser emitidos com garantias, o que ajuda, obviamente, a reduzir o risco de crédito. Então, exemplos dessas garantias são fiança, aval, alienação fiduciária. Então, aqui é importante apenas lembrar que, apesar de não ter o risco de crédito, nada impede que o CRI seja emitido com a presença de garantias. É comum, claro, colocar o próprio imóvel como uma garantia da operação, porque daí se aquela família não fazer o pagamento que é devido aos créditos imobiliários, vai se executar o apartamento dela e vai fazer o pagamento do investidor que está lá na ponta colocando o dinheiro dele. Nesse caso, há uma redução do risco de crédito. E aqui um resumo para vocês sobre o CRI. Quem que emite? As companhias securitizadoras de crédito imobiliário. Qual que é o tipo de remuneração? Aí são essas aqui, sob a ótica do investidor. Tem IR para pessoa física? Não. Para PJ? Sim, tabela negativa. Tem FGC? Não tem. Bom, pessoal, assim a gente termina o CRI, então, e a gente continua aí nas próximas aulas ainda falando dos estudos de renda fixa. Até lá!